João fez uma viagem de 480 km a uma velocidade média de 60 km por hora. Se ele saiu às 7 horas, que horas João chegou em seu destino? Presta atenção! Se a distância da viagem foi 480 km e ele percorreu essa viagem a 60 km por hora, vamos dividir. 480 dividido por 60, eu posso cortar esse zero com esse. 48 dividido por 6 é igual a 8. Então, essa viagem durou 8 horas. Então, vamos somar. Às 7 horas que ele saiu, mais 8 horas, ele chegou em seu destino às 15 horas. Resposta correta, letra B.